Comissão ADK, mandando mais uma pesada família Já se inscreve no canal, Comissão ADK Oficial, né que tá? Guerreiro, mente e pensante, nós veio pra ficar Em busca do progresso, a melhora vai cantar Os conselhos da coroa, isso me serviu de exemplo Nesse mundo onde ilusão, você tem que ser persistente Não dá ouvido pra falar dor e sempre seguir em frente Que te canta e fala a mão, sem saber como nós é Não seja humilhação, meu Deus estende a mão Me dá uma saída, me dá uma opção Quero agir pelo certo, jamais na contramão Quantos amigos eu vi, agindo na emoção Outro tá atrás das grades, e outros no caixão Vê se pega a visão, vê se pega o recado Mais um maloqueiro, passando um relato Isso é fato, é verídico, é realidade Não tô contando história, apenas a verdade Vê se pega a visão, vê se pega o recado Mais um maloqueiro, passando um relato Isso é fato, é verídico, é realidade Não tô contando história, apenas a verdade Não tô contando história, apenas a verdade Isso mesmo, obrigado